Oi gente, tudo bem? Se tem uma comida que eu gosto, filha de mineiro, né gente? Meu pai e minha mãe são mineiros. É frango caipira com quiabo e polenta. E é isso que eu vou ensinar a vocês hoje aqui no canal, tá bom? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Wilza Leonel, eu sou aqui da cozinha da Wilza. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já para tudo, já faz isso agora, tá bom gente? Deixa o like, compartilha, aciona o sininho pra receber todas as nossas notificações, tá bom? Então, bora lá para a nossa receita. Então, aqui eu já estou com a nossa panela aqui no fogo, vou colocar um pouco de óleo aqui para a gente fritar o frango. O que eu já fiz? Eu já temperei o meu frango, tá? Eu já cortei ele e já deixei ele temperando por umas 4 horas. Se quiser adiantar, a gente faz isso de um dia para o outro. Então, já deixei, tá? Já coloquei alho, pimenta e sal aqui, tá? Alho, pimenta e sal. Agora, nós vamos fritar ele aqui. Deixa eu colocar ele aqui. E agora, gente, o que eu vou deixar? Eu vou deixar ele fritando aqui. Enquanto ele frita, o que nós vamos preparar agora? Nós vamos preparar o nosso piado. Acender aqui e vamos preparar o piado. Deixa a panela esquentar bem, vou colocar já um fio aqui de óleo, tá? Um pouco de óleo. Vou deixar esquentar bem e vou colocar o nosso piado, tá? Vou esperar esquentar. Gente, enquanto o óleo está esquentando, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu gosto de fritar um piado porque quando eu faço isso, eu fico ele aqui e depois, no final, eu acrescento ele no frango, eu acabo com aquela barba. Então, eu gosto de fazer isso de propósito. E o que eu fiz? Eu já lavei e limpei. O piado, gente, ó, para você saber se ele está duro, você quebra a pontinha dele, assim. Esse está macio. É que eu tentei mostrar para vocês um duro, fibroso, ó. Esse aqui, ó, pode ver que ele nem quebra, ó. Tá vendo a dificuldade para quebrar? Esse aqui, quando ele está macio, você aperta assim, olha aqui. Está no ponto certo, porque ele quebra com facilidade. Entendeu? Vamos ver se esse aqui está macio. Ó, ó a facilidade que vai quebrar. Tá vendo? Mas, mesmo quando está fudroso, tem pedacinhos dele que ainda dá para você usar. Não quer dizer que aqui está fudroso, aqui não está bom, entendeu? Você vai cortando com a pata. Tá bom? Então, eu sei que tem outra coisa. A gente seca ele bem para depois usar. Então, assim, o nosso óleo já está quente. Vou colocar aqui o nosso piabo. Vou colocar aqui o nosso piabo. Vou colocar nele uma pimentinha do reino. Sal. Vou dar uma neguida. E vou deixar ele fritando. Eu não vou fritar muito, gente, porque no final eu ainda vou deixar ele um pouquinho cozinhando o nosso frango. Enquanto isso, o nosso frango está aqui, que eu vou esperar ele pegar aqui um colorido, tá? O nosso frango. Vou deixar, eu vou só fritando ele para ele pegar o colorido. E já eu volto para mostrar para vocês o ponto colorido do frango. Gente, deixa eu falar. Eu tirei o frango do fogo para mostrar melhor na outra câmera para vocês. Então, aqui, olha aqui, estão vendo? Vocês estão vendo que ainda tem baba aqui no quiabo. Mas, a hora que eu colocar esse quiabo no molho, praticamente vai zerar toda essa baba aqui, tá? Então, eu mostrei para vocês. Eu gosto dele ficar assim, queimadinho, gente. Porque eu acho que fica mais saboroso. Tá vendo? Então, agora, o que eu vou fazer? Vou tirar o nosso quiabo daqui. Vou deixar ele aqui no cantinho. E vou voltar para o frango aqui para mostrar para vocês. Se meu fogão está pequeno para essa panela desse tamanho, gente. Deixa eu tirar daqui. Olha aqui o que eu quero mostrar para vocês. Vocês estão vendo o colorido que fica aqui? Olha lá, a crostinha que se formou aqui no frango. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pingar um pouquinho de água para soltar essa crostinha aqui, ó. Ela vai soltar. Vai passar esse colorido para o nosso frango. E a gente vai fritando assim, gente. Espera aí que eu já mostro para vocês. Deixa ele soltar que eu já mostro. Gente, então, olha aqui. Tá vendo que já saiu? Tá vendo que estava toda aquela crostinha e já saiu? Esse colorido dessa crostinha vai traçar, gente, para o nosso frango. O que eu vou fazer? Agora eu vou deixar novamente, ele vai absorver, sabe? E eu vou deixar fritar novamente para o nosso frango ficar mais coradinho, tá? Para depois a gente finalizar ele. Colocar colorado, colocar todo o restante, tá? Então, vamos fritar ele mais um pouquinho. Gente, ó. O nosso frango já está douradinho. Tá vendo? Essa crostinha aqui, gente, é muito saborosa. Agora vai ser a hora que eu vou colocar o restante dos ingredientes, tá? Eu já vou colocar agora a cebola. Vou colocar a cebola. Vou colocar colorado, porque eu gosto do colorido que ele vai dar aqui no nosso frango. Vou colocar o colorado. Tá? Gente, quando eu sou filha de mineiro, eu vou colocar... Você deve pegar uma colher menor aqui. Vou colocar um pouquinho de pimenta. Tá? Essa pimenta é a baladeta. Vou colocar um pouquinho aqui. Quem não gosta de pimenta, a gente não tem problema. Tá? Vou dar uma mexidinha. Aqui. E já vou colocar água. Esse sabor, gente, é demais aqui dessa crosta que se formou. Tá vendo? Só que é demais. Vai dar um sabor todo especial no nosso frango. Tá? Eu já perdi um pouco de água, gente. Já vou colocar água perdendo aqui. Porque frango caipira, vocês sabem que ele é um pouquinho mais duro que o de granja, né? Então, ele requer um tempo maior de cozimento. Já? Vou deixar ele aqui, cozinhando, pegando todos os sabores. Depois já vou experimentar o sal. Vocês gostam de frango caipira ou de frango de granja, gente? Aqui em casa, acho que frango caipira chegou de velho. Porque eu e meu marido amamos frango caipira. Mas meus filhos não são muito chegados, não. Qual que você gosta mais? O caipira ou o de granja? Hã? Eu gosto mais desse. Gente, então eu vou esperar agora, tá? Ferver. Gente, o nosso franguinho já tá aqui. E essa panelinha agora, o que eu vou fazer? Nós vamos fazer uma polenta aqui, gente. Gente, essa polenta é o jeito que eu faço aqui em casa. Pensa assim que eu tô mostrando pra vocês o meu jeito, gente. Não sei como é que vocês fazem polenta aí. Mas aqui eu faço assim que eu acho o jeito mais fácil que tem. Vou colocar aqui um pouquinho de alho. Aqui na panela. Vou esperar o nosso alinho fritar. Enquanto ele frita, gente, o que eu vou mostrar pra vocês? Aqui eu tenho o fubá e eu vou colocar água aqui, ó. No fubá, vamos colocar água. E vou mexer esse aqui. Então, mexer ele aqui. Tá? Vou mexer. Tem que dissolver bem. Esse, pra mim, é o jeito mais fácil de fazer polenta. Pra mim, não tem jeito mais fácil. Tá? Vou colocar mais um pouquinho aqui. Enquanto isso, vamos esperar o nosso alinho ele fritar. Deixa ele aqui. Enquanto isso, a gente espera o alho fritar. Deixa ele fritar aqui. Gente, ó. O nosso alho já tá frito. O que que eu vou fazer agora? Colocar aqui, ó. A água. Vou colocar essa água. Eu vou esperar essa água friter. Mas o que que eu gosto de fazer, gente? Olha aqui o que eu acho que dá um sabor. Toda vez que eu faço frango com polenta, eu pego esse caldinho aqui. O frango. Ó. E coloco, gente. Porque dá muito sabor na polenta. Mas muito sabor. E outra coisa. Aqui em casa, a gente gosta de polenta bem molinha. Tanto que a gente acaba de tirar da panela e já vai direto pro prato pra ela continuar molinha. Tá? Vamos esperar agora ferver. Vamos molhar aqui, gente. Sabe o que? Pra ver se o nosso frango, ó. O que que eu faço? Eu coloco aqui, ó. Espeto, ó. Tá vendo? Que tá bem macio, ó. É só colocar, ó. Tá bem macio o nosso frango já. Vou abaixar o fogo dele. Vou esperar só aqui a nossa água ferver. E a gente já volta pra finalizar tudo. Tá bom? Gente, nossa água já tá fervendo. Agora nós vamos pegar aqui o nosso fubá. Que a gente enviou lá na água, né? E vamos colocando ele aqui, gente, aos poucos. Ó, vou pegar essa colher. E nós vamos misturando aqui pra ele não empelotar. Vamos aqui. Vamos misturando ele. E agora a gente tem que esperar um pouquinho pra polenta engrossar. Se ela, deixa aqui, ó. Já já vai começar por lá. Se ela ficar muito mole, vocês colocam um pouquinho mais fubá. Faz o mesmo processo, coloca aqui. Se ficar muito dura, vocês acrescentam mais um pouquinho de água. Tá bom? Essa aqui eu vou esperar ferver. Se eu achar que ela ficou muito mole, daí eu vou acrescentar mais fubá. Tá? Se eu achar que ficou. Olha aqui, gente. Já tô com o meu arrozinho também no fogo. E daqui a pouco nós vamos favorear essa comida. Tá um cheiro tão bom, gente. Tá demais. Deixa eu olhar, porque daqui a pouco isso aqui vai começar a pular. Gente, eu achei que tá um pouco mole demais. Então, eu já diluí um pouquinho mais aqui do fubá com a água. Tá? Diluí um pouquinho mais. E vou engrossar um pouquinho mais. Porque eu acho que precisava um pouquinho. Senão ia ficar muito mole. Ia ficar tipo um caldinho aqui. Aí, agora sim. Melhorou bem, ó. A consistência dela. Aqui. Aí, gente. Agora tá ótima a consistência dela. E, gente. Deixa eu falar uma coisa. Agora. Deixa eu botar. Eu vou tampar essa panela. Porque isso aqui vai pular bastante. Eu vou tampar. E não precisa ficar mexendo a polenta. Tá? Daqui meia hora. Eu vou deixar ela meia hora ali. Nela cozinhando. E não precisa mexer. Tá bom? E daí a gente já volta pra finalizar. Eu já corrigi o sal aqui. Eu já corrigi o sal aqui. Meu arrozinho já tá quase pronto. Tá bom? Já já a gente volta, então, pra ver como é que vai ficar todo esse prato gostoso. Gente. Tudo pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos virar aquele quiabo que a gente já deixou aqui. Separadinho. Opa. Devei um monte. Aqui. Colocar o nosso quiabinho. E olha como é que ele fica, gente. Verdinho. Isso que eu acho mais bonito. Tá? Porque eu não gosto. Aquele quiabo fica amarelo. Esse aqui. Olha bem. Que lindo que ele ficou. Verdinho, verdinho. Vou só dar uma esquentadinha. Nossa polentinha. Deixa eu ver se não tá pulando. Olha aqui a nossa polenta também. Já tá o jeito que eu gosto. Vamos esperar esse aqui só dar um aí, ferver aqui. Já vou colocar, gente, ó. Salsinha. Cebolinha. Já vou colocar. Vamos mexer aqui. Tô salivando aqui, gente, de vontade de comer. Olha a cor que ficou. Aí. A nossa polenta também já tá pronta. O nosso arrozinho também. Olha que lindo, gente. O arroz. Ó, ó. Soltinho, ó. Ó, ó. Aí. O nosso arrozinho também já ficou pronto. Agora vamos pro melhor. Vou montar o prato pra vocês. Vou pegar aqui, ó. A nossa polenta. Polenta que já tá bem cozida. Botar aqui uma polentinha. Aqui. Deixa eu colocar aqui. Vou pegar aqui um pedacinho. Olha isso, gente. Olha isso. Vou pegar aqui e colocar o nosso quiabinho com esse caldinho maravilhoso. Olha só, gente. Ah, não. Merece. Merece uma salsinha aqui também, ó. Merece uma cebolinha também. E, gente, tá pronto o nosso frango com polenta e quiabo. Aqui, o nosso franguinho caipira. Gostaram? Agora eu vou saborear, gente. Olha que lindo que ficou. Polenta molinha, do jeito que eu gosto. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Tá? Até a próxima receita. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.